As bolsas europeias voltaram esta quinta-feira a terreno negativo. Os índices registraram mesmo mínimos de duas semanas, penalizados pela degradação do ambiente económico na zona euro e o ultimato do Banco Central Europeu ao Chipre. A ilha tem até segunda-feira para aceitar o plano de resgato ou os bancos deixarão de ter acesso aos fundos de emergência. Mesmo os dados positivos vindos dos Estados Unidos e da China não conseguiram animar os investidores. Frankfurt cedeu quase 0,9%, Paris 1,2%, Milão meio ponto percentual. Lisboa recua 0,3%, arrastada pelo setor bancário, a começar pelo BES. Os receios em relação ao Chipre pesaram também sobre a moeda única que resiste na casa de 1,29 dólar. Novo dia de queda do petróleo, ao contrário do ouro.